A gente fala agora sobre as eleições. A campanha eleitoral aqui em Três Lagos, ela segue de forma tranquila, apesar do número crescente de denúncias. Até agora, a Justiça Eleitoral já recebeu 34 denúncias relacionadas à propaganda irregular. Porém, muitas dessas denúncias acabam sendo arquivadas por falta de provas. O Ministério Público Estadual faz uma alerta para que a população apresente aí denúncias consistentes. Acompanhe a reportagem. O Ministério Público Estadual, através das promotoras eleitorais de Três Lagoas, está atenta às denúncias de propaganda irregular durante o período da campanha. O sistema Pardal, aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral e a ouvidoria do Ministério Público Estadual são os principais canais para o envio dessas reclamações que podem ser feitas de forma anônima. Dois canais de denúncias. Falar primeiramente sobre essa questão. Um canal seria o Pardal, que é do próprio Tribunal Superior Eleitoral. E também temos um segundo canal, que é a ouvidoria do Ministério Público Estadual. Com relação ao sistema Pardal, é um aplicativo móvel que o cidadão pode baixar e então ele faz um cadastro e pode fazer o encaminhamento dessas informações, dessa denúncia que ele tiver, que será diretamente direcionado para o juiz eleitoral. Com relação à ouvidoria, isso é encaminhado também por meio de registro. A pessoa tem que acessar a página do Ministério Público Estadual, clicar na opção da ouvidoria e cadastrar, no caso, a denúncia que ela formular. Ainda segundo a promotora, Rosana Suemi, da nona zona eleitoral, até o momento o sistema Pardal já registrou 34 denúncias, sendo que 17 delas foram encaminhadas para o Ministério Público após uma análise prévia. As denúncias se intensificaram a partir da última semana. Até o momento, eu tenho conhecimento que no sistema Pardal chegaram já 34 denúncias. Existe um procedimento prévio, há uma análise da viabilidade dessa denúncia, aquilo que se mostrará absolutamente sem fundamento, informações fantasiosas, essas não são autuadas. Das que foram autuadas, inicialmente há uma intimação pelo juiz eleitoral para que o candidato se manifeste a respeito. E na sequência, esse procedimento é encaminhado para o Ministério Público. Nós recebemos, até o momento, 17 denúncias que vieram pelo sistema Pardal. Tivemos também uma denúncia que foi de uma pessoa que compareceu espontaneamente aqui no prédio da promotoria e também recebemos da Procuradoria Regional Eleitoral uma denúncia. A promotora ressalta que muitas denúncias não têm elementos, não têm provas o suficiente para dar prosseguimento às investigações. É por isso que acabam sendo arquivadas. Alguns são improcedentes, né, por conta da falta de provas e até é importante constar isso. Quando a pessoa faz a denúncia, até mesmo porque normalmente são canais de denúncias que a pessoa pode fazer a denúncia de forma anônima, é importante que ela traga elementos suficientes de prova em relação a essa denúncia que ela está formulando. Então, nós temos bastante casos de improcedência justamente porque há uma insuficiência em relação aos elementos. Então, vamos supor, a pessoa fala, olha, estava havendo distribuição de Santinho em local inadequado, mas ela traz uma filmagem que não demonstra essa cena. Então, a gente acaba não tendo como apurar a situação. Ou mesmo propaganda referente ao uso de caixas, amplificadores de som em horário excessivo, né, ultrapassando os horários permitidos. Tivemos também informações a respeito de utilização de cartazes fora do tamanho permitido pela legislação eleitoral. Enfim, são diversas as denúncias que nós temos de denúncia referente a eventual uso de local público para a realização de campanha eleitoral. enfim, são as mais diversas hipóteses de propaganda irregular.